Olá pessoal, hoje nós vamos montar aqui uma aplicação com LCD. Este é o 14º vídeo, vamos fazer aqui a montagem com LCD sem o módulo I2C e com o módulo I2C. Esta montagem aqui quem realizou é o nosso amigo aí no YouTube, o Alexandre Costa. Vamos ver aqui, foi um pedido dele. Veja aqui, Alexandre Costa, professor, usei LCD comum de 16x2, 4 bits e esta é a biblioteca. Nós temos a biblioteca aqui, a livraria, que é a char LCD, caracteres do LCD. Então, esta é a biblioteca usada de MicroPython. Vamos lá, vamos ver então. O que nós temos geralmente no LCD? Nós temos uma alimentação, o GND e o VCC, estão aqui. Nós temos aqui um V0, nós temos um RS, nós temos o RW e temos o E. E é o enable, habilita o nosso LCD. Nós temos o R barra W, read, write, escrita ou leitura. E nós temos aqui, então, o V0, que é uma alimentação aqui, que nós colocamos um potenciômetro para ajustar o brilho do nosso display. Tá ok? Aqui estão os dados, podemos ter o 8, ele está usando o 4, então vai usar D4, D5, D6 e D7. E temos aqui também a alimentação do fundo da tela do display. A iluminação de fundo. Vamos dar uma olhada lá, então, no código. Então, nós pegamos aqui a nossa ideia Tony e vamos abrir aqui arquivo. Open, neste computador. Separei aqui numa pasta LCD. Código de biblioteca LCD com I2C e sem I2C. Depois eu vou deixar o arquivo zipado aí para vocês, tá ok? Então, inicialmente, vamos aqui selecionar o arquivo main. Vamos abri-lo. Tá aqui o main. Vamos abrir o outro arquivo, a nossa biblioteca. Vamos agora abrir a biblioteca LCD. Aqui, então, temos o main e a biblioteca LCD. Tá aqui, ó. Certo? A biblioteca principal, nós temos aí, então, front-time import slip, para temporização, import machine, para nós importarmos os pinos, né? De machine import pin. De LCD, vamos importar a biblioteca, né? Então, aqui, o nosso arquivo está com o nome LCD, que vai importar a biblioteca classe char LCD. Tá ok? Depois, ele aproveitou aqui para importar também o relógio interno, RTC. Importou aqui a nossa biblioteca para conexão no módulo Station. Tá aqui configurado Station. Então, ele aproveitou aquela nossa aula de conexão e fez a conexão, mandou imprimir o IP, tá? E também o horário, né? Tá? Tem mais algumas coisas aqui que ele ainda faltou introduzir, né? Que ele quer introduzir sincronização com o NTP. Tá ok? E o resultado obtido foi esse. Ele colocou o IP da conexão e a hora. Vocês podem ver um vídeo. Vou colocar um vídeo rápido, que ele passou aqui para nós. E vocês verão o funcionamento. A biblioteca funciona, o código dele também funciona. Alexandre Costa, muito obrigado pela colaboração. Vamos agora ver o nosso display funcionando com o módulo I2C. Esse é o módulo que eu utilizei, eu tinha aqui em casa. Adaptei também um Shield do Arduino. Então, vamos lá. A ligação feita foi essa. Eu tenho o nosso ESP32 aqui. Eu tenho um módulo aqui, I2C, para display de 16 por 2. 16 colunas por duas linhas. Nós temos a linha 0, a linha 1 e as colunas indo de 0 até 15. Esta ligação, para a minha adaptação, o ideal é vocês já soldarem aqui no display, né? Esse módulo. Então, ficou assim. Nós temos aqui no D22, eu liguei o SCL. O que é o SCL? É o Signal Clock. É o sinal de clock. SDA é o Signal Date. Então, são os dados. E nós temos aqui também a alimentação, mais o ECC. E o negativo, o GND, o nosso terra. Vejam que nós só precisamos de quatro fios. Esses aqui, é a adaptação que eu fiz. Olha só. Eu adaptei. Até está parado aqui, que eu apaguei a biblioteca. Eu adaptei um shield do Arduino no nosso I2C, tá? Então, aqui pode dar muito mau contato ainda, tá? Então, o ideal é soldar na placa. É possível, tá? Tem como soldar no LCD. Aquele módulo, esse módulo I2C. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada no nosso código. Então, agora, eu vou apagar esses códigos. Mas lembre, antes de rodar no nosso ESP32, nós temos que salvá-lo lá no ESP. Então, você seleciona aqui a aba, aqui, né? LCD. Clica em arquivo. Vamos salvar no nosso ESP32. Save as no Micropite Device, né? O ESP32. Vamos nomeá-lo como LCD. É o nome que ele tem ali. LCD. Opa, maiúsculo, né? LCD.py. Dou OK. Ele está aqui. Vou salvar o main também. Então, arquivo. Vamos lá. Save as. Micropite Device. Como arquivo principal, main, ponto, pai. E OK. Estamos com os dois arquivos. Aqui no main, com o main selecionado, nós clicamos aqui em rodar o script. Ou pressione F5. Então, clico aqui, ele vai rodar o programa. Isto para o nosso LCD, sem o módulo I2C. OK? Aqui não vai dar para fazer, porque eu não fiz essa montagem. Deu muito mau contato aqui. O Alexandre teve muita paciência. E eu agradeço a ele. Ficou bacana. Bom, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um stop. Vamos novamente clicar aqui em stop. Então, as bibliotecas aqui. Seleciono com o botão direito do mouse. E vou deletar. Vou apagar da memória do nosso ESP. Aqui de novo, botão direito. Vou deletar também. Vou deletar esse aqui. Esse aqui, vou deixar aqui livre. Não deleto o boot, né? Não podemos fazer isso. Agora, vamos abrir, então, o arquivo usando o I2C. Então, vamos lá. Open. Computador. Então, a pasta LCD com dois IC agora. Então, vamos pegar o código. Vamos pegar esse código aqui, a biblioteca, para trabalhar com o I2C. Vamos abrir. Eu vou fechar esse aqui. Vamos abrir o outro arquivo. Open. Esse computador. Vamos lá de novo na pasta, com o I2C. E vou pegar agora o principal. Pequeno código que elaboramos aqui. Vamos abrir. Veja aqui no main. Eu tenho aqui o import time, para o nosso delay. E aqui é a biblioteca, MP, underline 2CLCD. Essa biblioteca, onde eu obtive, eu vou deixar o link aí. Nós pegamos daqui, tá? Esse aqui é o Chauzy Young. Ele que desenvolveu esta, esta biblioteca, tá? Tá aqui, do IC, LCD, MicroPython Drive, para LCD 16 por 2. Aqui o que ele testou. Tá aí todos os dados, tá? Vou deixar disponível aí o link para vocês consultarem. E vou deixar as bibliotecas também da nossa aula aqui. Bom, continuando. Vamos lá. Então, estamos aqui. Eu escrevi apenas aqui, professor Carnevale. Fiz ele fazer uma contagem, entrar no looping. E gravar o looping aqui, tá? Na NVS. Então, ele vai escrever. Ele vai escrever na coluna 0, na linha 1. E o professor Marcos, ele já vai escrever aqui na linha, na coluna 0 e na linha 0. Tá ok? O que nós precisamos para o I2C? Precisamos configurar aqui, ó, os pinos. Então, nós temos aqui o SDA, Signal Date. Então, tá aqui, 21. O SL, o Signal Clock, no pino 22. E a frequência de croc, o nosso ESP32 tem um cristal de 40 MHz. Então, aqui são 40.000 kHz, ou seja, 40 MHz. Nós deixamos na frequência do cristal do ESP32. Tá ok? Aí, vocês podem incrementar o que vocês quiserem. Fiz um exemplo simples. E aqui está a nossa biblioteca do nosso amigo ali, chinês, que desenvolveu essa biblioteca utilizando o I2C. Import Time, From Machine Import I2C. E aqui, ó, esse é o endereço I2C. É 27 em hexadecimal, aqui 23 decimal. Aonde que eu encontro isso? Onde eu verifico? Pode ser que o seu I2C não esteja com o endereço padrão. Então, vamos lá. Vamos descobrir. Vamos lá. From Machine Import Pin I2C. Damos um enter. Aí, vamos colocar I. Opa, minúsculo aqui. I2C igual. I2C. Abre parênteses. Aí, nós vamos precisar dos pinos. Então, aonde está o SDA, o Signal Date, vírgula, e o nosso Signal Clock, Pino 22. E aí, fechamos parênteses, damos um enter. E agora, vamos fazer um scan. Então, vamos colocar I2C, ponto, scan, abre, fecha parênteses, damos um enter. Vejam só. Apareceu aqui o meu endereço do I2C. Então, o endereço aqui é 63 decimal. Ok? Então, nós colocamos aqui no LCD I2C endereço, ADR, o const 63. Pode ser que o de vocês seja diferente. É aqui que vocês vão verificar, dando essas instruções aqui, escaneando. Chama aqui o I2C, o pino, as bibliotecas, e declara aí em que pinos estão. E aí, faz o escaneamento. Essa escaneia. Uma vez feito isso, uma vez colocado aonde está aqui os pinos, né? Em relação ao Signal Date, Signal Clock, a frequência do oscilador, tem algum pessoal que coloca aqui uma frequência menor. Eu já vi o pessoal pôr 9 MHz, 10 MHz. Mas vamos manter aqui os 40 MHz do oscilador cristal do WESP32. Feito isso, nós vamos pegar aqui o main. Vamos gravá-lo. Então, save as micropied device como main.py. Damos um OK. Tá aí, já gravou. Vamos pegar a biblioteca desenvolvida pelo chinês. Vamos salvá-la. Save as micropiedon device. E vamos colocar o nome da biblioteca. Deixa eu fechar aqui, que é mais fácil a gente copiar, né? Tá aqui, ó. No nosso programa aqui no main, nós chamamos a biblioteca, né? Damos um import aqui. Então, agora podemos salvar. Vamos salvar, vamos salvar aqui, save as micropied device. Vou colar aqui, que é mais fácil, ponto, py. Vamos dar um OK. Já está aqui gravado. E agora vamos gravar no nosso WESP32. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Ele está aqui parado, não está fazendo contagem. Vamos gravar. Então, vamos em main, vamos executar. Aqui, vamos rodar. Clicar aqui no botão verde, o F15. E ele zerou e já começou a contagem, tá OK? Por questão de mau contato, vejam que ele mudou alguma coisa no display aqui, que não era para ter. Mas eu estou mexendo aqui com os fios, né? Já era ruído. Então, deixa eu dar aqui um... Deixa eu tirar a alimentação e colocar de volta. Ele girou um erro. Está vendo? Vamos carregar aqui de novo. Aí, voltou a contar novamente. OK? Bom, o problema que ocorreu é devido a mau contato aqui, né? Na nossa montagem. Estou mexendo aqui, está dando mau contato. Tá bom, pessoal? Bom, antes de encerrar, vocês também têm que dar uma olhada na biblioteca, na pinagem, né? Vejam só. Vou abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui, arquivos recentes. LCD, vamos pegar aqui, 100 I2C. Vamos abrir o recente aqui, 100 I2C com a biblioteca. Um detalhe, né? Vejam que os pinos estão aqui, ó. RS no pino aqui no 23, no 22, né? Nós temos aqui o D7 no 21. Então, vamos pegar, vamos dar uma olhada. Está vendo? Nós temos aqui, então, o enable aqui no nosso D22. Então, vamos ver o E do enable lá. Vejam que o enable está no 22. Está ok? E assim por diante. Então, preste atenção aqui, ó. Tá? Numa montagem sem o I2C. Nós temos aqui calls igual 16 e rows 2. Então, são as colunas e as linhas. Vamos perguntar por isso aqui. Não está lá. Mas são aqui as constantes indicando a quantidade de colunas e a quantidade de linhas desse LCD. Está ok, pessoal? Bom, pessoal. Eu vou encerrando por aqui e vou deixar disponível as bibliotecas para vocês poderem utilizar. Até mais. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.